Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje é dia de mais uma receitinha. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita super fácil, super prática, que fica pronta em uns minutinhos e é com tudo que a gente tem em casa. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma panqueca de banana e aveia, que é ótima. Eu gosto dela principalmente pra café da manhã, porque como eu sou a doida por doce, então ela é bem docinha, quanto mais madura a banana tiver, melhor ainda, fica mais docinha ainda. Então pra evitar de comer pão, pra evitar de comer um bolo, faz essa panquequinha de banana e aveia e tá maravilhoso. E tu não vai ficar depois com culpa que comer um pedação de bolo de chocolate. Então vamos lá a receita, agora eu vou falar pra vocês o que vocês vão precisar pra fazer essa panqueca. São poucos ingredientes, é bem rapidinho de fazer, você vai precisar de uma banana. Quanto mais madura a banana tiver, melhor. A minha não tá até tão madura, mas quanto mais madura tiver, melhor. Um ovo, duas colheres de sopa de aveia. Essa minha aveia aqui é de flocos grossos. Se você não gostar dos flocos grossos, se você não gostar de mastigar os flocos, bate essa aveia no liquidificador até ela ficar um pozinho, que ela fica melhor. Mas se você tiver só essa aqui em casa e quiser usar essa, também fica muito bom. Então é duas colheres essa aqui, uma colherinha de royal, de fermento. E se você gostar de canela, também bota uma colherinha de canela. E é só isso, gente. E deu a receita, é só isso. Agora vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que faz. Primeiro passo da receita, pega teu ovo e quebra aqui numa tigela. E bate, gente. Bate esse ovo até cansar o teu braço. Ele tem que criar espuminha no ovo. Então se você tiver um fuê em casa, bate com o fuê. Se não tiver fuê, vai com o garfo mesmo e vamos bater aqui até criar espuma e até ele dobrar de tamanho. Pronto, gente. O ovo tá bem batido. Olha quanta espuma aqui que ele formou. Tá bem espumoso. Dobrou do tamanho. Então agora a gente só vai pegar a nossa banana aqui, picar ela e amassar ela bem aqui junto com o ovo. Então eu vou fazer isso agora. E pronto, gente. Banana bem amassadinha. Agora eu vou colocar duas colheres de sopa de farelo de aveia. Farelo de aveia não, né? De aveia em flocos. Lembrando, se você gostar dela tipo farinha, é só bater no liquidificador até ela virar uma farinha. E agora eu só mexer aqui um pouquinho. Eu vou colocar a olho mesmo a quantidade de canela. Se você não gosta de canela, não precisa colocar. Já fica com uma corzinha diferente, ó. Já fica mais marronzinha devido a canela. E agora que tá tudo assim misturado, a gente só vem aqui e coloca uma colherinha de fermento. Mistura um pouquinho só até ficar todo mundo junto reunido aqui. E pronto, gente. Super fácil, super prático. E agora vamos levar ao fogo. Agora você usa uma frigideira. Eu untei a minha frigideira com azeite de oliva extra virgem. Se você tem óleo de coco, unta ela com óleo de coco. Se você não tem, bota azeite mesmo. E eu só dei uma passadinha assim mesmo com papel e pronto. Se você tem uma frigideira boa também, não precisa untar. E agora vamos levar a massa aqui pra frigideira e eu já mostro pra vocês. Lembra de deixar em fogo baixo porque é fácil de queimar. Então ali ó, tem o fogo baixo. E agora peguei uma concha aqui só pra ajudar a colocar na frigideira. E pronto, gente. Pode esquecer dela ali, deixa ela ficar bem douradinha por baixo. Vocês vão ver que ela vai começar a criar borbulinhas, assim. A criar bolinhas em cima. E você vai saber a hora certa que for de virar. Então vamos deixar ela ali paradinha e esperar um pouco. Gente, verdades dessa vida. Minha frigideira bendita que resolveu grudar tudo hoje. Grudar tudo que ela não podia na vida dela. E aí as panquecas em vez de ficar bonitinhas, certinhas, estão quebrando inteiras. Vai dar pra comer igual. Só não vai ficar bonito. Mas vai dar pra comer igual. Vai ficar gostoso igual. Fiquei trocado de celular porque a bateria do meu acabou. E aqui estão as panquecas. Não ficaram bonitas. Não ficaram a coisa mais linda desse mundo. Coloquei um pouquinho de mel aqui por cima. Ó, tá brilhante. E coloquei uns amendoins só pra fazer charme. E ficaram assim. Enrederam quatro panquecas. Duas maiores e duas mais fininhas. E, gente, tá muito bom. Vou vir aqui experimentar com vocês agora. E ver como é que tá isso aqui. Com pasta de amendoim por cima também. Ela fica muito boa. Com mel. Fica deliciosa. Pura também. Eu gosto bastante. Então vamos experimentar aqui agora. Panteca de banana. Hum. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Acho que não vai focar mais dentro. Ela fica bem suculenta. Fica muito gostosa. Pra quem gosta de banana, de coisas de banana, bolo de banana, faz essa receita, gente. Tá muito boa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer receita que vocês quiserem que eu faça, deixa aqui embaixo. E faça essa receita, posta no Instagram e marca que eu vou adorar ver. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.